Fala corretor de imóveis, Frank falando aqui pra você e nesse vídeo eu vou te mostrar 5 coisas que você precisa fazer para que você tenha um potencial de fechamento maior nas suas vendas, tá? E a primeira coisa que eu anotei aqui pra você é o seguinte, sua missão. Qual é sua missão quando você vai falar com o cliente? É claro que a missão como um todo é vender, mas antes de vender você tem uma missão para que você não perca tempo com o cliente. Porque a gente sabe que gasolina tá caro e que ficar rodando, nadando, nadando e morrer na praia não adianta nada, né? Tem que pagar as contas no final do mês. Então a sua missão é filtrar versus potencial de pagamento. Como assim? Você precisa filtrar esse cliente, saber qual de fato é a necessidade do cliente versus potencial de pagamento. Por quê? Ah, eu quero uma casa de 3 quartos com piscina, com isso. Será que ele pode comprar isso? Então, o cliente, ele não sabe o que ele pode comprar. Quem sabe é você, corretor de imóveis. Então, você precisa entender a necessidade e ver se essa necessidade tá dentro do que ele tem como potencial de financiamento e de entrada. Certo? Extremamente importante. Não vai, o cliente disse que quer uma casa de 2 quartos. Eu não tenho. Liga pros colegas. E aí? E aí, João? Rapaz, tô com um cliente aqui pra comprar uma casa de 2 quartos. Não faz isso. Não faz você trabalhar. Um outro trabalhar. Um outro trabalhar. Sem saber se de fato aquilo que ele pediu é o que ele pode pagar. Beleza? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, foco no que você tá vendendo. Por exemplo, tá fazendo a campanha no Facebook, tenha um foco em um produto que você já conhece, que você tem a expertise desse produto. Não vai trabalhar um produto que você nunca vendeu, que você não sabe nem onde é direito. Você vai estar um passo atrás do corretor que já vendeu, do corretor que sabe os detalhes, os mínimos detalhes do produto. Então, a probabilidade de você perder o cliente é muito grande. Terceiro ponto extremamente importante. Tempo de resposta. Gente, você fez uma campanha. Entrou 100 clientes. Desses 100 clientes, no máximo 5 realmente vão comprar alguma coisa. Os outros estão tão pesquisando. Aí você vai, entra o cliente hoje. Aí você liga pro cara amanhã. Você acha que o cliente quer comprar mesmo? Ele quer comprar. Ele tá ali com o dinheiro na mão, guardado no bolso ali pra comprar. Você acha que ele vai esperar você ligar pra ele amanhã? Ou se o corretor ligar pra ele hoje, ele vai comprar com esse corretor? Então, por favor, tempo de resposta é algo extremamente importante. Beleza? Outra coisa, criar empatia. Eu criei um método onde você precisa entender isso e aplicar no seu atendimento. Por exemplo, eu entendo que eu preciso me aproximar do cliente. Então, sempre quando eu atendo um cliente, eu tento ser o mais próximo possível. É claro, dentro do espaço do cliente. Como eu faço pra ter empatia e pra que esse cliente se conecte comigo? A gente tem vários ativos. E um desses ativos é as coisas que a gente faz. Eu estou, um exemplo. Eu estou fazendo um curso de fotografia pra aprimorar minhas fotos do Zimbal. Eu liguei pra um cliente e, por incrível que pareça, eu perguntei a profissão dela. Ela disse que era fotógrafa. Hum, que maravilha! Pois é, eu também estou fazendo um curso de fotografia. Comecei a conversar com ela sobre isso. Você acha que essa cliente vai comprar com outro ou vai comprar comigo? A probabilidade é muito grande de ela comprar comigo. Por quê? Criou uma conexão. Então, às vezes eu entro em contato com ela. Olha, uma foto que eu fiz disso e disso e disso. Então, eu crio um relacionamento através de algo que conecte eu, corretor de imóveis, com o cliente. Então, o quarto ponto é você sempre tentar entender o cliente e entender ele como pessoa. O que eu posso ter de conexão com esse cliente pra que eu possa estar um passo à frente do outro corretor. Então, criar empatia. Outra coisa muito importante que eu fico maluco, desesperado quando acontece é o seguinte. Se manter próximo ao cliente. Gente, presta atenção. O cliente não tem que lembrar de você. Quem tem que lembrar do cliente é o corretor. O corretor liga pro cliente na segunda-feira. Agenda o atendimento pra quarta ou quinta. Quinta-feira. Chega na quinta-feira, faltando duas horas pra atender o cliente. Ele fala, oi cliente. E aí, tudo certo? O cliente nem lembra mais dele. O cliente provavelmente nem salvou o contato dele. Já ligou mais três corretor que ele já não sabe quem é quem. Então, gente, marcou na segunda. Tenta falar com ele todos os dias. Você não vai falar besteira com o cara. Vai ficar apertando a mente do cliente. E aí, como é que tá? Primeiro, lembra que eu falei da empatia? Tenta achar um ponto que você pode se conectar com esse cliente. Porque você tem assunto pra falar com ele todos os dias. Você pode não ter assunto pra falar sobre outras coisas, mas vai ter alguma coisa que você vai poder falar. Então, por exemplo, falou com ele na segunda? Na terça, no fim da tarde, manda alguma coisa dizendo que lembrou dele sobre o produto. Olha, lembrei de você, tava aqui no decorado. Pá, manda uma foto. Na quarta, poxa, o cara é do mesmo time. Sei lá, time de futebol. Fala alguma coisa sobre essa mesma empatia que ele tem. Ah, o time ganhou. Fala alguma coisa sobre isso com o cliente. Se você tem, se você já tem essa informação. Ou seja, você falou na segunda, na terça e na quarta você falou sobre alguma coisa que vocês têm conexão. Na quinta-feira, no primeiro horário, você fala, oi, tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. Você acha que a probabilidade desse cliente ir até o imóvel a visitar é maior ou não? Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. Agora, por favor, depois desse vídeo, não vá marcar com o cliente na quinta-feira, sendo que você falou com ele na segunda, e ficar até quinta esperando, achando que o cliente vai lembrar de você. Pelo amor de Deus, que corretor você é. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Comenta, marca alguém que tá precisando ouvir essas coisas pra... Se liga, extraído. E vamos que vamos, vamos pra cima, vamos vender. E vamos, vamos lá.